Muito boa noite. A Iniciativa Liberal conseguiu eleger um deputado para a Assembleia da República nas últimas eleições. João Coutrinho de Figueiredo assumiu esse lugar que acumula desde dezembro de 2019 com o cargo de Presidente do Partido. Neste espaço, Legislativas 22, ele é hoje o meu convidado. João Coutrinho de Figueiredo, muito obrigado por estar na RTP. Obrigado, senhor. A Iniciativa Liberal tem-se distinguido por uma campanha de cartazes com muito impacto e originalidade a par de uma presença forte nas redes sociais, mas para além disso não é muito visível. Ainda é um partido de bolha? Não, eu acho que já não somos um partido de bolha, embora gostássemos de facto de ter mais visibilidade e em parte é isso que estamos aqui a fazer também e devo dizer que ao longo do tempo temos sentido, penso também por mérito nosso e das propostas coerentes que temos posto em cima na agenda nacional, temos sentido maior interesse da comunicação social por aquilo que a Iniciativa Liberal é e aquilo que a Iniciativa Liberal propõe. E portanto há um espaço grande de notoriedade que podemos conquistar, não negamos, mas isso também significa que temos muito mais potencial de crescimento do que outros que já são conhecidos. Ao longo dos últimos dois anos como deputado na Assembleia da República, que diferença há que fez a presença de um deputado liberal no Parlamento? Bom, se calhar não sou a pessoa a quem fica melhor dizer, mas eu tenho a certeza de duas coisas. Que nunca como hoje se falou tanto de liberalismo, nomeadamente nas diferenças programáticas que separam os liberais dos socialistas e de outras forças que defendem uma participação grande do Estado. E por outro lado que haveria temas que nunca teriam estado na agenda se não fosse a Iniciativa Liberal. O tema da discussão da taxa única no imposto sobre pessoas singulares, o tema da não intervenção na TAP, o tema do cartão do adepto, o tema dos direitos digitais, dos direitos humanos na era digital, o famoso artigo 6º. Portanto, houve uma série de temas que se não fosse a Iniciativa Liberal de ter assumido os gastos desse tema, não teriam estado na agenda e não teriam tido o destaque que tiveram e o desenlace que tiveram. Porque todos eles acabaram por conduzir uma consciencialização maior das pessoas relativamente ao que estava em causa e em muitos casos com um ganho de causa para a Iniciativa Liberal. Acha que em Portugal ser liberal ainda é uma palavra que tem algum peso negativo, alguma conotação negativa, sobretudo em função daquilo que foi o período da Troika e o chamado neoliberalismo? Acho que sim, por dois motivos. Porque há partidos a quem interessa que isso seja assim e que fazem tudo para colar a Iniciativa Liberal a posições que têm pouco de liberal, tal como nós o entendemos. E nomeadamente esse período de intervenção financeira, um período que, recordo, ocorre depois de uma bancarrota provocada por desmantos financeiros de governos do Partido Socialista, e durante a qual, exatamente por requisitos dessa assistência financeira, Portugal teve que proceder a um dos mais brutais aumentos de impostos, sempre. E quem conhece a Iniciativa Liberal saberá que nós nunca estaríamos estado de lado dessa solução. E agora estamos em caminho das legislativas de janeiro. Qual é a expectativa que têm? Têm alguma fasquia em termos, por exemplo, do número de deputados que consideram que é provável alcançarem nestas eleições? Eu vou arriscar aqui uma coisa que em política não se faz, que é dizer um objetivo muito claro. Nós queremos atingir cinco deputados. Cinco deputados. Mas diga-lhe como é que lá chegamos, porque sendo um partido recente e não tendo histórico para poder fazer essas referências com tanta... O que é, recebe cinco vezes mais, é um objetivo ambicioso. Sim, por um lado é ambicioso e é assim que nós gostamos de funcionar. E temos, pela natureza do nosso eleitorado, que é um eleitorado que muitas vezes vota pela primeira vez, em relação ao qual no ato, como eu disse, histórico e é difícil fazer projeções, temos aqui um intervalo de variação possível grande. Portanto, eu diria entre três e sete... Mas para que se estão aos cinco? Exatamente. Entre três e sete nenhum deles me surpreenderia para ir além. E, portanto, vamos para o ponto central, que são cinco deputados. Como disse, é cinco vezes o que temos hoje. E representaria crescer, em termos de votos, provavelmente algo como quatro vezes aquilo que tivemos em 2019. Portanto, dentro de um partido que é conhecido, que não usa populismos para ter destaque, que não gosta de protagonismos excessivos, que não é um partido estridente, acho que é uma evolução absolutamente notável. Uma vez, se calhar não seria a melhor pessoa e não me fica particularmente bem dizer isto, mas eu já lhe chamei um fenómeno político. Então, João, que tem campanhas muito, eu não diria agressivas, mas muito exuberantes. Os vossos cartazes são, de facto, impactantes. Mas acabou de dizer que era uma bolha. E, portanto, nós sabemos que são impactantes. No sentido é que funciona muito nas redes sociais, não é? Correto. Que é uma forma moderna de comunicação, não é? Não temos tido ocasião e espero que agora isso mude. Mas quando se limita a ser apenas isso, não é isso? Não é. Não é apenas isso. E as autárquicas mostrou, por exemplo, um tipo de implantação bastante diversificada e não só já nas áreas urbanas e não só já nas áreas litorais. E acabou de dizer que nós tínhamos essa implantação. Temos, de facto, essa implantação nas redes sociais e numa comunicação bastante impactante, mas não temos tido comunicação social de massa para nos amplificar a mensagem. Espero que isso vá mudar. Isso certamente mudará durante esta campanha de 2022 e tenho a certeza que isso nos trará bons resultados. E é a partir disso que tem essa expectativa dos cinco deputados? Também. Muito bem. Relativamente ao cenário pós 30 de janeiro, não sei se o João Coutinho de Figueiredo receia que tudo fique na mesma ou se acredita que há uma chance do campo político do centro de direita poder intermaioria nestas eleições? Bom, do que depender de nós, terá chance com certeza. Ou seja, já disse o crescimento que esperamos ter e, portanto, se outros partidos forem capazes de mostrar a alternativa em relação àquilo que tem sido a governação, não só desses últimos seis anos, mas em bom rigor dos últimos 20 ou 25, em que a natureza estatizante e coletivizante das medidas tem sido a norma, se os partidos que não são socialistas nem de esquerda conseguirem mostrar que são verdadeiramente alternativa ao PS, não tenho dúvida que há aí uma oportunidade. Nós faremos parte da construção dessa alternativa, se há aritmética eleitoral na noite de dia 30, assim o permitir. Nós faremos a nossa parte e esperamos que os outros façam as delas. Sempre que se fala nesse cenário pós-eleitoral, dá-se por adquirido, no caso de haver uma maioria do campo político do centro de direita, que a iniciativa liberal estará nessa solução. Isto é mesmo assim? Ou a iniciativa liberal tem condições para... Sim, eu sou minha primeira, que é muito interessante, que agora dá-se por adquirir que nós estamos. Aqui até há poucos meses, há um ano atrás, se calhar nós nem contávamos para esse campeonato. Sim, era um deputado. É também um atestado, a qualidade do trabalho político tem sido feito, que temos credibilidade e as pessoas reconhecem que trazemos ao exercício da política uma certa frescura e uma certa energia que já falta aos partidos tradicionais. Mas a minha pergunta é no sentido de saber se, na verdade, isso é mesmo assim, é um dado adquirido, se houver um governo do PSD e a iniciativa liberal lá estará para apoiar, um governo liderado pelo PSD, ou haverá condições e haverá uma negociação para que isso possa acontecer? Vamos ser claros. O que para nós é importante e politicamente assumimos é que se houver a tal aritmética eleitoral que permita uma solução à direita do Partido Socialista, nós estaremos disponíveis para conversar. É que quem conversa precisa ter, do outro lado, idêntica abertura. Portanto, também é uma pergunta que tem que ser feita ao PSD. O PSD já disse que sim. O doutor Ririo já deu essa abertura. E depois do resultado dessas conversas e também da força eleitoral de cada uma das forças é que resulta uma solução alternativa. É que virá a deditar o peso das exigências e o grau de participação. E também o formato, porque não nos parece razoável que um partido que não tenha força suficiente para conseguir fazer vingar boa parte das suas políticas, integra um governo. E o João Coutinho de Figueiredo já foi muito claro relativamente a uma possibilidade do Chega fazer parte dessa solução. Descarta completamente. Descarta completamente. E por que razão? Há muitíssimas razões. Eu nem gosto muito de falar nisso. Já disse uma vez que só falaria nisso uma vez, mas já fui obrigado a quebrar essa intenção várias vezes. Há um conjunto de motivos, o principal dos quais é que... O Chega é um partido que está nesta competição, não pode ser escolhido. Há uma coisa que as pessoas têm que entender. O Chega não é um partido que tenha qualquer costela liberal. Qualquer. E portanto, para nós que queremos construir um Portugal mais liberal, não faz parte dos nossos parceiros. Depois, tem uma forma de fazer política que nos desagrada profundamente. Estridente, estrionica, messiânica, populista, não gostamos absolutamente nada disso. Com tendências xenófobas com demasiada frequência. E não é um partido confiável com o qual se possam fazer acordos que venham a ser cumpridos, como vários episódios ao longo do passado recente têm demonstrado. O CDS tem defendido que seria útil haver uma coligação pré-eleitoral, sobretudo eu julgo que no sentido de poder conquistar, multiplicar, digamos, a força do voto através do método de onde. Qual é a sua posição sobre isso? Acha que devia haver uma frente envolvendo os três partidos ou não? Eu percebo o interesse do CDS, mas esse não é o interesse da iniciativa? Acho que sim. De sobrevivência? Provavelmente, mas sobretudo a iniciativa liberal não acha que um partido que vai fazer agora quatro anos tenha vantagem em diluir a sua mensagem numa coligação nesta fase da sua existência. Mais, achamos que um dos problemas do sistema partidário português, e que era um problema que se tornaria ainda pior se houvesse tentações para fazer um bloco central, é que as escolhas que os eleitores fazem quando vão às urnas não são suficientemente claras. Ou seja, eu acredito muito mais na solidez de uma solução em que os partidos vão sozinhos às urnas e são claros relativamente à sociedade que defendem e às propostas que querem pôr em cima da mesa. Como aconteceu recentemente na Alemanha, um país que está a dar uma mostra de enorme maturidade democrática, permitindo negociações e acordos entre partidos de matriz diferente. Em Portugal temos que começar a aprender a fazer o mesmo. A nossa democracia não pode viver nesta permanente alternância entre dois partidos que muitas vezes se confundem e que têm uma forma de fazer política que às vezes pouco se distingue. Portanto, acho muito mais saudável e útil irmos a eleições sozinhos, ser claros relativamente ao que defendemos, deixar os portugueses escolher e em função da força relativa, cada força sentarmos à mesa e colaborarmos, negociarmos aquilo que for possível. Portanto, tudo o que é relevante deve ser deixado para depois do 30 de janeiro e em função dos resultados de tomar as decisões na salvação. Eu acho que a clareza com que nos apresentamos aos eleitores também é a clareza com que nos apresentamos a potenciais parceiros. Portanto, será a mesma coisa, pelo menos do nosso lado, não vamos dizer uma coisa em campanha diferente daquela que diríamos numa mesa de negociações. Jogo de Figueiredo, uma das bandeiras principais da Iniciativa Liberal é a redução de impostos. Que impostos e em que pretendem baixar e em que valores? Muito bem. Uma correção não é só uma questão de desagravamento fiscal, é também uma questão de simplificação fiscal. Do atual modelo? Sim, porque uma máquina fiscal demasiado complexa e um sistema fiscal demasiado complexo tem ele próprio um custo. E tem um custo não só da administração da máquina, que é pesadíssima em Portugal, mas também da capacidade de ser entendível, especialmente na componente do imposto sobre empresas, quando se tenta captar investimento estrangeiro. E, portanto, eu devo dizer que nós, desde que entrámos no Parlamento, sempre privilegiámos uma redução do IRS antes da redução do IRC. Neste momento, achamos que o IRC é tão importante como o IRS, porque o que a pandemia veio fazer foi descapitalizar, ou seja, fazer as empresas gastarem boas partes das reservas, das poucas reservas que, em alguns casos, elas tinham, para fazer face a este período muito difícil. E, portanto, nas nossas propostas eleitorais, e se tivéssemos chegado ao fim da discussão orçamental, as nossas propostas de desagravamento do IRC teriam sido tantas ou tão profundas como as de desagravamento do IRS. E para que valores? Para nós termos uma noção? Em ambos, sabendo que a reforma fiscal é profunda e deve ser profunda, estamos a falar de evoluções graduais. Portanto, não é passar para um sistema de taxas única do IRS. É um choque fiscal no sentido em que ele deve ser ambicioso, mas não deve ser conseguido num único exercício. Exatamente. Mas o objetivo é chegar a que valor? Por exemplo, em termos do IRS? Nós gostaríamos que a carga fiscal global de Portugal não ultrapassasse 28% nos próximos quatro anos. Isso implicaria... Para empresas e... Global, da economia. E depois aqui podemos discutir qual é a prioridade que damos. Neste momento, como digo, as empresas precisam muito de repitalizar, precisam muito de poder voltar a investir e não podem ter uma estrutura financeira desequilibrada. Precisam muito de poder voltar a criar emprego, especialmente emprego daquele que seja, efetivamente, bem remunerado. E, portanto, nós já dissemos relativamente à taxa única de IRS que gostaríamos que houvesse uma taxa única de 15% e que passaria por um modelo intermédio de duas taxas, uma de 15%, outra de 27,5%, a partir de 70 mil euros. Com deduções fiscais, portanto, é um imposto que continua a ser progressivo, mas obviamente muito menos progressivo daquilo que temos hoje. E isso é algo que pode custar entre 2 a 3 mil milhões de euros, que é uma fração daquilo que, por exemplo, se vai gastar na TAP. E eu respondo sempre com toda a abertura ao custo das nossas propostas de desagravamento fiscal e peço sempre para a comunicação social e a todos os interessados que façam a mesma pergunta, ao invés, quando se estão a falar de gastar mais dinheiro. Que perguntem quais são os impostos, então, que vão aumentar para financiar estes gastos acrescidos. Uma outra área do programa da iniciativa liberal é a privatização de empresas públicas que operem em ambiente concorrencial. Que empresas, exatamente? Bom, neste momento estamos a falar, sobretudo, da TAP, da Caixa Geral de Depósitos e da RTP. São essas três empresas. E quais são as razões, de fundo, que, do vosso ponto de vista, sejam privatizadas? É porque, ao contrário, mais uma vez, a pergunta deve ser posta é porquê é custada a ter uma televisão, porquê é custada a ter uma companhia aérea, porquê é custada a ter um banco. A Caixa Geral de Depósitos é um bom exemplo e é, provavelmente, a maior destas três empresas que eu estou aqui a referir, do ponto de vista de valorização. A Caixa Geral de Depósitos, como todos sabemos, teve problemas sérios, muito sérios, há cerca de seis anos atrás. Levou uma injeção de dinheiro dos contribuintes de cerca de 5 mil milhões de euros e só conseguiu recuperar num processo muitíssimo bem executado por parte da atual administração da Caixa porque se comportou exatamente como se comportaria um banco privado. Do vosso ponto de vista, o Estado não deve ter bancos, não deve ter participação nos bancos. Não há nenhum motivo porquê. A menos que me venham dizer que o Estado vai influenciar as decisões dos bancos. Então, aí estamos a um problema muito maior. Influenciar em que sentido? No sentido, e agora vou aqui abrir aspas, do interesse nacional. Nós sabemos que foi parte desse interesse nacional e das influências do governo das decisões da Caixa Geral de Depósitos que conduziu ao buraco financeiro que os portugueses tiveram que tapar na Caixa. E, portanto, não há motivo nenhum. Mas repare que isto não tem a ver com o facto de eu achar que a gestão privada é sempre melhor que a gestão pública. Não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que se a gestão privada tiver um problema, esse problema deve ficar nos privados. Portanto, os liberais não só defendem que as empresas não devem pertencer ao Estado, como defendem que o Estado não deve fazer os famosos resgates de empresas privadas. No caso da TAP, com uma situação particular, do seu ponto de vista, o que é que deve ser feito neste momento? Tendo em conta que a empresa foi privatizada, depois foi renacionalizada, agora está nesta situação, nesta indefinição, enquanto a Comissão Europeia não decidir se de facto as ajudas do Estado são ou não legais, se a decisão deve estar iminente. Neste momento, neste cenário, qual é, do vosso ponto de vista, a melhor solução e a melhor saída para a TAP? Nós, desde o princípio, dissemos que não deveria ter entrado um único euro de dinheiro dos contribuintes na TAP sem saber exatamente como é que o Estado iria sair dessa posição em que se colocou. E não foi isso que aconteceu. E, portanto, estamos, um ano e meio depois da entrada dos primeiros, 1.200 milhões de euros na TAP, sem saber exatamente o que é que vai acontecer à companhia. Parece que agora há alguns interessados, e aqui chama a atenção para o facto de um dos interessados, por exemplo, a Lufthansa, ter conseguido, antes do tempo, devolver o apoio financeiro que também recebeu do Estado alemão. Lá está, uma operação bem feita em que eles rapidamente conseguiram devolver o dinheiro e voltaram a ser donos das suas próprias decisões. E a Lufthansa ficou livre de fazer associações, inclusivamente aquisições, de empresas como a TAP. Portanto, conhecendo o atual Estado da TAP, das rotas que mantém, do hub que detém Lisboa, da frota que vai manter, há um conjunto limitado de interessados em ficar com parte do capital da TAP. E, portanto, é absolutamente crucial saber que interessados são esses, porque a companhia não... E vender o mais rapidamente possível? O mais rapidamente possível. João Coutinho de Figueiredo, um argumento que floresceu nos últimos dois anos, em função da pandemia, foi a ideia de que, nos momentos difíceis, é o Estado que está cá para defender os cidadãos, como, por exemplo, aquilo que aconteceu no Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, que teve que responder a esta emergência pandémica. Este argumento tem algum fundamento, do seu ponto de vista, que, de facto, venha a questionar a ideologia liberal? Isso foi uma alternativa da propaganda do PS, dizer que até os liberais precisam do Estado quando chegam a perto. É ao contrário. Os liberais defendem que o Estado existe exatamente para evitar que haja situações extremas que possam causar dificuldades às pessoas, quando elas são completamente inesperadas e inevitáveis. É o caso de uma pandemia, como seria o caso de uma calamidade. É para isso, é das poucas coisas para que, efetivamente, o Estado serve. Portanto, dizerem que os liberais, se são menos liberais, por defenderem que o dinheiro que as pessoas, ao longo dos tempos, em impostos, entregaram ao Estado, possa ser devolvido às pessoas numa situação de emergência, é a mesma coisa que eu dizer, que o PS e os outros partidos que apoiaram as medidas restritivas passaram a ser autoritários porque fecharam fronteiras ou obrigaram as pessoas a ficarem em casa. Portanto, em Estados como o que vivemos durante os momentos mais acesos da pandemia, defender coisas, medidas excepcionais, não altera a natureza e a convicção dos partidos. Espero eu que ninguém nos venha a acusar de dizer que o Partido Socialista passou a ser um partido autoritário porque também tomou medidas altamente gravosas das liberdades das pessoas. Portanto, não, o Estado serve exatamente para poder responder às necessidades extremas das pessoas em caso de emergência e, nomeadamente, usar o dinheiro que não é do Estado, é das pessoas que estão à guarda do Estado exatamente para estas emergências. A propósito da pandemia, o Primeiro-Ministro tem admitido que, face à evolução dos números que estamos a assistir, de novas inflações, mais internamentos, poderá haver uma necessidade de mais restrições até ao Natal. A Iniciativa Liberal admitiria estar ao lado do Governo nessa decisão de maior decisão? Nós sempre temos tomado as nossas posições, que acho que se reconhece que são coerentes e corajosas, em função dos dados. Portanto, eu não vou falar de quais são as medidas que fazem sentido daqui a três semanas, desconhecendo como é que vão estar daqui a três semanas. Acha que as atuais são razoáveis? Não. O que eu digo é uma coisa mais séria e mais profunda e peço que os espectadores percebam bem o que eu vou tentar dizer. Acho que estamos a enfocar demasiado os nossos esforços, sejam eles sanitários, sejam eles econômicos, sejam eles de atenção ao combate à Covid. Nestas alturas do ano, no inverno, morrem em Portugal mais de 300 pessoas por dia. Provavelmente mais, porque há muitas patologias que ficaram em situação pior do que estavam quando havia pandemia. E todos os telejornais abrem com várias notícias e muitos minutos a discutir 5% ou 6% deste número. E a pergunta que eu faço é que atenção está a ser dada aos outros 95% mortos todos os dias. Uma outra questão. Mas, para mim também isto é muito importante. Portanto, por um lado, estamos a ignorar outros problemas que o Sistema Nacional de Saúde tem e, ao contrário do que disse há pouco, não respondeu particularmente bem. Só respondeu como respondeu porque deixou de tratar tudo o resto. Segundo, temos uma epidemia de saúde mental e de problemas de saúde mental que está latente, não é tão visível e por isso não é tratada, também não tem a tal atenção que merecia e que no futuro, e não muito longínquo, vamos pagar fortemente por ela e é um drama, é uma outra epidemia. Dizem, os estudos do INSA, recentemente conhecidos, mais de metade dos jovens têm manifestado problemas de saúde mental de um tipo ou de outro nos tempos mais recentes. E são problemas que se manifestam no longo tempo. E o terceiro também se vai manifestar ao longo do tempo. É os problemas económicos que estamos a gerar com este confinamento, desconfinamento, confinamento, desconfinamento, que vão produzir também não só sofrimento humano, mas também patologias e alguns óbitos humanos por via dos problemas económicos que isto está a gerar também. Uma pergunta muito rápida para uma resposta de sim ou não. Ontem a Presidenta da Comissão Europeia sugeriu aos países que discutissem a possibilidade de tornar a vacinação obrigatória. A sua resposta é não. Era o tempo que nós tínhamos para esta entrevista. Muito obrigado por ter participado neste espaço. Legislativas 22, João Coutrinho de Figueiredo, Presidente e Líder da Iniciativa Liberal. A todos, muito obrigado. Boa noite.